Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Oh, oh, oh Mas na verdade Você sabe que eu te amo Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor Sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino fecha a porta E o sonho terminar Assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Oh, oh, oh Mas na verdade Você sabe que eu te amo Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor Sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você